Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao meu canal Claudete Rodrigues, Mensagens e Reflexão. Estamos fazendo uma campanha de oração em favor de todas as pessoas desempregadas e estou convidando você para orar comigo nesta poderosa campanha. São três dias de bênção, de vitória para Deus abrir as portas para mim, para você e para todos que precisam de uma porta aberta. Vamos ler aqui no versículo da palavra do Senhor, lembrando a todos que esta campanha tem por título Batei e Abrir-se-vos-á. Vamos ler um versículo na palavra do Senhor para nós entrarmos em oração. Gênesis capítulo 8 e o versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todas as réis que com ele estava na arca e deuses passaram vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Vamos orar ao Senhor, porque nós vemos aqui que Deus se lembrou de Noé. Eles estavam dentro da arca, mediante um grande dilúvio, mas quando passou aquele tempo, Deus se lembrou dele. E ali Deus fez cessar o dilúvio, fez cessar as águas para que eles pudessem sair e usufruir do melhor da terra, né? Para que eles tivessem ali novamente a chance de viver a vida terrena, abençoados por Deus. E nós vamos orar, porque Deus também vai se lembrar de você, vai abrir as portas e você vai viver novidades de vida para a glória de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento maravilhoso de oração, ó Deus, hoje é o segundo dia desta poderosa campanha a qual o Senhor tocou em nossos corações para que nós viéssemos, Senhor, realizar por intermédio do canal. Senhor, intercedendo pelas vidas daqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando, Senhor, pelo momento difícil. Meu Deus, nós vemos aqui na sua palavra que Noé estava com os animais e a sua família dentro da arca, mediante a passagem do dilúvio. Mas o Senhor, naquele momento, se lembrou dele e fez cessar as águas, fez baixar as águas para que eles pudessem voltar a viver novamente, a ser uma pessoa, Senhor, abençoada na terra. Ó Senhor, meu Deus, que nesta oração o Senhor venha se lembrar deste pai de família, o Senhor venha lembrar desta mãe, o Senhor possa se lembrar deste jovem, desta criança, dessa pessoa necessitada. Elas estão passando, meu Deus, por este momento tão difícil. Não só essas pessoas que estão aqui acompanhando o canal, mas são milhares e milhares de pessoas que estão, assim como Noé, dentro de uma arca, com as portas cerradas devido ao dilúvio, o dilúvio de lutas, de provação, de perseguição, ao dilúvio, Senhor, de miséria, dilúvio, Senhor, de destruição. Senhor, são tantos males. É como um dilúvio, Senhor, mas aquele que está protegido pelo Senhor, como Noé esteve. O Senhor tem promessas de vitória, o Senhor tem promessas de bênçãos. O Senhor é aquele que abre portas onde não há portas. O Senhor é aquele que surpreende quando nós jamais, Senhor, estamos esperando. Noé estava lá na arca, estava vivendo, como se estivesse vivendo numa terra, num pedacinho de chão, ali com sua família, com todos os animais. Mas não era isso que o Senhor queria para Noé. O Senhor queria muito mais. Então o Senhor fez cessar as águas, o Senhor fez acalmar aquele dilúvio, o Senhor fez baixar as águas e o Senhor deu a Noé a nova oportunidade de viver uma novidade de vida fora da arca. Senhor, que o Senhor faça com que este pai de família, esta mãe, que está há tanto tempo desempregada, que está há tanto tempo, Senhor, amarrada, trancada, nesta luta, nesta prova, nesta dificuldade, nesta situação financeira caótica, que ela possa também viver novidades de vida, Senhor. Acalma, Senhor, este dilúvio de problemas. Acalma, Senhor, este dilúvio de tempestades, de desemprego, de fome, de miséria. Senhor, acalma. Faz cessar, meu Deus, este dilúvio e dê a elas a oportunidade de entrar pela porta da providência, da prosperidade, da multiplicação, a prosperidade que o Senhor pode dar através de um emprego para esta vida. Senhor, meu Deus, venha desamarrar, Senhor, as mãos que estão atadas aos problemas, dificuldades, ao desânimo, às doenças que têm atrapalhado a vida desta pessoa progredir, desta pessoa chegar, Senhor, a realizar os sonhos que ela colocou no seu coração há muito tempo. Senhor, meu Deus, Tu és poderoso para abrir portas onde não há portas. Ah, meu Pai, diante daquele dilúvio, pode ser que para Noé era difícil, seria incapaz, seria difícil ele voltar a pisar, Senhor, em terras firmes. Mas o nosso Deus, não há nada difícil, porque o Senhor é o autor, consumador da nossa fé, criador de todas as coisas, que sabe, Senhor, organizar a nossa vida de forma que alcancemos vitória. Meu Deus, vai ao encontro deste homem que está se preparando, meu Deus, para entrar, Senhor, nesta empresa. Vai passar pela entrevista, vai passar, Senhor, Ó, meu Deus, até por um exame médico, para contratação, mas está com medo, porque ultimamente está se sentindo mal, está se sentindo, meu Deus. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor venha neste momento, Senhor, tirar esse impedimento. Repreende agora, Senhor, o pico da ansiedade que está alto no corpo deste homem, que veio até mesmo para tentar atrapalhar a porta que ele quer entrar, ser aberta. Mas em nome de Jesus, acalma o coração, a mente e o espírito desta pessoa, que ela vai entrar por esta porta em nome de Jesus. Ela vai receber esta porta aberta em nome de Jesus, porque é o Senhor que vai abrir. E a porta que Deus abre e ninguém fecha. Aleluia! E a sua palavra mesmo diz, bater e abrir-se-vos-á. E ele está batendo, ela está batendo. Senhor, até o momento, eles não estão de braços cruzados, mas têm buscado, Senhor, o jovem que tem buscado o primeiro emprego. Mas ele não quer um emprego qualquer, Senhor, ele quer um emprego bom, que venha ajudar, Senhor, dentro da sua casa, no meio da sua família. Quem sabe essa pessoa já colocou no coração que quer ajudar alguém que está necessitado. Senhor, este homem, esta mulher que está lutando para ganhar, Senhor. Ó, Pai, ter uma vida financeira abençoada por intermédio do trabalho na internet também. Senhor, querendo ou não, é um trabalho. E quantas vezes essa pessoa lutou, lutou e está quase a desistir, porque não tem tido nenhum retorno. Mas se o Senhor permitiu, Pai, ela chegar a este conhecimento, prospera o caminho dela, multiplica, faz com que ela seja contratada por estas empresas também. Ó, meu Deus querido, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos ou imaginamos. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro por estas vidas que estão desempregadas, estão passando privação de pão, estão passando, Senhor, por momentos angustiantes, já não sabem mais para onde ir, nem o que fazer e nem a quem recorrer. E a palavra do Senhor, Pai, nos diz que a última resposta vem do Senhor. Por mais que estejamos preparados, por mais que estejamos, Senhor, prontos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E que a última palavra do Senhor para este homem, esta mulher, para este jovem, para esta jovem, seja, Senhor, as portas já se abriram, as portas estão abertas, você vai entrar por ela, vai ter o seu primeiro emprego, vai ter o seu emprego bom, porque eu estou abrindo a porta para ti. E que ela possa entrar, usufruir e vai abençoar aqueles que precisam da bênção dela financeira, que é a sua família, que é o seu amigo, que é aquele a quem ela precisa abençoar. Senhor, tu conhece o desejo do coração, então abre as portas, realiza, Pai. Porque o homem, Senhor, o homem não dá nada para ninguém. O homem em si não pode fazer nada por alguém, mas o Senhor, com todo o poder e autoridade, pode usar o dono desta empresa, pode usar esta pessoa que tem, Senhor, condição financeira para socorrer este homem, esta mulher, este pai, esta mãe, que quer dar o melhor para os seus filhos, que quer dar o melhor para a sua casa. E em nome de Jesus Cristo, no segundo dia desta campanha, Batei e abrisse-vos-á, eu creio que o Senhor já abriu, porque esta pessoa está aqui agora batendo, não na porta do homem, não na porta de um ser humano, mas está batendo na porta do Todo-Poderoso Senhor Deus, que abre portas para todos que no Senhor confia. Em nome de Jesus Cristo é o que eu peço, Senhor, que as portas sejam abertas e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe, você que orou conosco nesta campanha maravilhosa. Estamos no segundo dia desta campanha, Batei e abrir-se-vos-á. E eu creio que a porta já se abriu para você, porque a palavra do Senhor não torna para ele vazia e nem cai por terra, mas antes faz o que lhe apraz. E se o Senhor determinar, a porta já está aberta para você e toda a sua família. A prosperidade vai entrar na tua casa através deste emprego que o Senhor está dando para você. Amém? Então, somente confia. Vai em paz. Vai em busca da porta aberta. Sai. Procura. Bate novamente, porque ela já está sendo aberta para você, em nome de Jesus Cristo. Fique todos com Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum destes conteúdos maravilhosos que é a palavra do Senhor. e lembrando também a todos que às seis horas da manhã temos a leitura dos salmos para iniciar o dia abençoado e também a semana, o mês, o ano, enquanto vivermos na terra. Procure meditar sempre na palavra do Senhor e alimentar a sua alma porque você terá força para vencer todo o mal em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. te agradecer. Obrigado.